O que é isso? Caralho, vai ser isso aí, né? Ah, Horta, vai logo! Não grita não, grita não, tá com voz já? Tô! Parecia em mim, mano! Isso viu o Moimão, não! Vai, vai, vai! Vai, 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 Horta! O meu é do lado! Você tá um burro, mano! Vai, 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 vai! Preparou! Preparou! Vai! Vai, vai, vai! Preparou! É daquilo! Navegante! É daquilo! 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 Tchau, tchau.